Música Boa noite, boa noite, boa noite aldeia Música Ae família, joga vibe sem maldade Ae, ae tio, ae tio você é o pior, veio da arena, a arena é Papai Noel, não ganhou porque não treinou Aê, você não treina, camarada Sinceramente, sozinha que tá ruim nada Mano, pro inferno cê vai ir Você é o HJ, é alfabeto Te falta um QI, otário Então queira vazando aqui Porque sinceramente, você é novo MC Camarada, vai vendo que cê vai travar Nessa pegada o guinho vai destravar, mano Reza pro seu Santos, tá além do Tago do Mantos Enquanto eu te espanto, deixando esse trouxa em prantos Aê, cê não consegue fazer igual Sinceramente, truto, seu Fistal é bem desproporcional E aí, HJ, vai ficar assim? Sem ideia Vamos que vamos, solta mais Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você fala de rena Mas aqui você é fraco Se cê for pro arena, cê vai querer puxar o saco E o senhor é do Papai Noel Cê tá ligado que você é o Cirilo do Carrossel Cê não consegue, mano, cê não tem flow Me falta QI, mas vou te bater com a minha mão Então é QI, ô Aê, o bagulho aqui é louco Se é pra fazer rima, com certeza aqui é esse pipicoco Truta, aqui, mano, a gente tem essência Não preciso de treinar, garanto na competência O beat parou, aqui eu sou sensato Não preciso de treino, talento aqui é nato Truta, sabe por que cê tá pongoando? E se você não tem isso, não fica me invejando Tranquilo, eu vou fazendo um bagulho legal Ainda bem que cê admite que o meu rap é original Vamos lá Parulho pras rimas do Guinho Parulho pras rimas do AKJ Prazer AKJ recomeça Eu queria mudar Vai dar bem, vai sem gelo, vai dar bem Cê queria mudar, cê queria mudar Mas quem não tem QI elevado faz só teste do sofá Aê, tranquilo, amigo pode passar Você senta na poltrona e vai ver o HJ rimar Moleque, porque é ativo, você só passa vergonha Fez o teste do sofá e mandaram você morder umas cronhas Aí não dá, tranquilo, o bagulho é cabuloso É o teste que entra aqui no seu sistema nervoso Aê, não tem nervosismo nem comodismo Aqui eu chego batendo no seu e cai o egocentrismo Aê, o ataque é legal Mano, na moral, você parece um bebe legal Correguinho, assina o irmão Vai que faz, solta dois Mata ele, mata ele, mata ele Aê Vou na tranquilidade, camarada, você fica sós Falo de fronha contra o guinho, se encontrem mais lençóis Trouxa vai vendo que nessa pegada sua moringa sai aberta Se se tentar de lençóis que você é um gay, isso não é a descoberta Só você que saca, sinceramente o guinho destaca Sinceramente meu parça na sua cara apunhalo com a faca Falou de queio, minha argumentação é ampla Rima não passa, tá em choque e olha que essa porra nem é o Blanca Saca a sua raiva desse jeito, sinceramente que eu faço Sinceramente MC fracassado igual você, só amasso Mano, porque sua argumentação está bem leda Esquece o sofá, cê pega o mic e só faz merda Terceiro! 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 Então vai, então vai, então vai, para aí, para aí, vai gente Grita aí família! Quem que vai começar? Bote em volta, terceiro round, H&J começa! Quem que é o terceiro round, muito louco, grita o quê? Sanker! Vai 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 O desenho não é do Blanca, esse aqui é o problema É um super choque, então aqui é choque no seu sistema Tranquilo, eu nem vou fazer funk, cê falou de Blanca tem a casa Cor do Obama, a postura do Trump Sinceramente pro inferno você vai ir Não fala de super choque que o ponto um tá de gear Aê, aê, fique embaçado Sinceramente meu camarada, cê vai sair amassado Amassado não, sem simpatia, deixa o gear de lado Se eu te amassar sua cara fará na guia Aê, tá tranquilo, pelo amor E nem com uma guia cê me ganha, nem bater no tambor Aê, aê, aê Bate da boca, show Aê, aê, aê O, 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 aê Falou de guia, você desafina, guia na calcada não vem domina alguém eu tô com a quina Trouxa só pra você sacar, talento é interno No seu caixão aqui não vou voltar de perno Tem a quina, que é jogo de azar Então agora eu faço o mano bagulho pra pensar Porque meu rap aqui não é plágio Em questão de batalha e show, aqui eu sou Loto fácil Sinceramente, parça, que você não manja Na moral, truta, talento, você não esbanja Na moral, eu faço minha parte Não fala de azar, você não é bom nem não manja das artes Ah mano, fica na urna, vai pro Silvio Santos Porque falam que você é roda da fortuna Aê, tá tranquilo, aqui eu me arrebento Roda da fortuna, roda do conhecimento Na moral, eu chego no caminho Não fala de Silvio Santos, que esse naipe de aviãozinho Aê, reduzo, a sua mente é o cubo Aviazinho tem vapor, na sua mente vapor no conteúdo Que é isso? Que é isso? Que é isso? Filha da puta! Vamos pra votação Barulho pras rimas do AKJ Barulho pras rimas do Guinho Vai quem vai